A CIDADE NO BRASIL Os Jéspeda que vieram Of the Tri Vamos tocar Saideiras O nome do som é A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Brasileiro, convivido, a força da terra não vai, não vai, sangue Vai, te vai, ganher Eu não quero, eu não quero, eu não vou deixar Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E aí 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 E aí